Fala queridos, estamos de volta e agora vamos falar sobre os animais, os cachorros que estão vivendo na principal dos recantos. Um problema antigo, porém, está se alastrando. Os defensores dos animais querem uma providência porque corre o risco dos animais sofrerem um atropelamento, algo do tipo. Por outro lado, os moradores reclamam do perigo, alguns que passam de moto, de bicicleta, ou até mesmo a pé, por instinto ou não, os animais ameaçam atacá-los. E temos uma notícia boa. Algumas moradoras tiveram a iniciativa de criar um projeto para dar início à criação de uma ONG para cuidar exclusivamente desses cachorros aqui que ficam na principal dos recantos. E nós fomos até o portal do Renascer para conversar com essa comitiva que está dando início a esse projeto da criação de uma ONG exclusivamente para o município de Satuba, em especial aqui nos recantos. E estivemos lá, vamos acompanhar. Estou aqui com Bethânia, que é a presidente da ONG em Campo Condomínio, e vai falar para a gente sobre esse projeto, como tudo começou. A gente já fazia um trabalho por trás dos bastidores, eu e Flávia, e a gente já começou a resgatar alguns animais, algumas cachorros que davam e criam pelos recantos. Sendo que o nosso desejo maior não era só pegar os cachorros, cuidar, doar e pronto. O nosso desejo maior era um espaço, um local para acolher esses animais. Então foi onde surgiu a ideia de a gente montar essa ONG. Foi quando a gente pensou em chamar as meninas e começamos a criar um grupo e já a elaborar como é que seria. Então a gente precisou de apoio, né? Onde eu procurei o prefeito, Paulo Ascioli. Procurei o Alexandre, presidente da sua síndico. Foi toda uma equipe onde o Alexandre começou a procurar parcerias, né? Dentre elas foi o Rogério Silva, onde ele de imediato, sem pensar, ele disse, eu tenho um local para vocês, que eu tenho certeza que vai ser bom para esses animais. Um sonho realizado, né, Letania? Exatamente, a gente nem acreditou. Porque a gente, na verdade, a gente nem imaginava que a gente ia conseguir tão rápido. Então quando a gente recebeu o convite do Alessandro para a reunião, para a gente formalizar realmente essa ONG, ele pensou no Rogério Silva, né? Ele disse, é uma pessoa que vai ajudar. Assim como o Marcelo Malta também já estava lá, então a gente teve essa oportunidade de realizar não só o nosso sonho, né? Mas eu acho de ajudar também a comunidade lá como um todo. E também tem o controle de edemia, né, Leandro? Que a situação que tem animais que ficam muito expostos na rua, ele também pode transmitir doença para o ser humano, né? Queremos agradecer o apoio do vice-prefeito Marcelo Malta, do presidente da Assalcínico, o Alexandro, e também o Rogério Silva, né, que abraçou nos cedendo essa sede. Essa comitiva, ela é formada por quantas pessoas, Betania? Então, ela é formada por o nosso braço forte, que é as nossas madrinhas, né? A Silvane, Roseane e Quitélia. O apoio fundamental das madrinhas, quando um animal tiver com maltrato, doente, né, precisando do resgate, a gente vai poder contar com elas. Agora, Betania, a princípio, existe alguma forma de quem está nos assistindo, que quiser colaborar, quiser ser um doador dessa ONG, já existe um meio de contato com a ONG? Sim. Nós criamos um grupo pelo WhatsApp, onde a gente está divulgando nossas ideias, nossos projetos, e também, para esses animais que estão na rua, nós precisamos, o nosso primeiro passo é castrar. E hoje a ONG, ela não tem recursos para isso. Então, nós tivemos a ideia de fazer uma rifa, certo? E com o objetivo de arrecadar dinheiro para castrar esses animais. Então, existe agora, no momento, uma ação dessa ONG para arrecadar fundo emergencial para castração desses animais. Exatamente. Vocês estão vendendo essa rifa para arrecadar esse fundo, para castrar aqueles animais que estão nas ruas. que não adianta só alimentar ou tirar, tem que castrar para evitar que esse problema se alastre. Essa rifa, ela está sendo vendida a quanto, Betânia? A R$ 5,00. E quem quiser comprar, que está em casa, como é que faz? Então, a gente tem as meninas que estão com os carnezinhos, e também pode estar procurando a mim ou a Quitéria. O nosso objetivo é colocar em cada condomínio, uma pessoa lá para vender. Além do grupo do WhatsApp, tem também página no Instagram? Tem, nós temos a Cão Domínio Satuba. Nós criamos essa página com o intuito de também estar divulgando, com transparência. E também pode entrar em contato pelo meu número, que é o 993-438-983. Então, está aí, você que está em casa, que gosta dos animais, pensou como ajudar, mas não tem tempo, não tem como, entre em contato aí com a ONG Cão Domínio dos Recantos de Satuba, está no Instagram, tem esse número de contato que está aí na tela, entre em contato com as guerreiras aqui da ONG, você vai poder estar ajudando. O projeto pioneiro do município de Satuba. A causa é nobre, vai ajudar e muito a questão da conscientização, inclusive a ideia de reprimir tal ação que está se proliferando de uma forma ali em cima, muito rápido. A gente vê um dia desse elas ali na frente, recolhendo aqueles animais que estavam debaixo daquela carreira, debaixo daquele ônibus, e a gente viu o comprometimento dessa equipe. Então, nada mais justo que nós, como liderança, realmente apoiar uma causa dessa, porque é uma causa nobre, tem que ter amor para se fazer e elas têm de sobra. Então, nada mais justo do que a gente dar todo o apoio. Então, em função disso, como a prefeitura não tinha um espaço ali, o poder ali, o particular não tinha, a minha ideia foi procurar realmente o Rogério, porque o Rogério Silva, ele também é um líder comunitário e é comprometido também com a sociedade local e também faz parte do município de Satuba. Então, ligamos para ele, ele foi lá e num ato nobre que eu realmente, eu tiro o meu chapéu, ele realmente não pestanejou, ele não pensou duas vezes, ele de imediato forneceu aqui para nós a instalação e é onde a gente está aqui nesse momento para dar andamento à construção da ONG. O que lhe fez abraçar essa causa, Rogério? Primeiro, a iniciativa dessas guerreiras da ONG e pelo carinho também que eu tenho pelos animais, sobretudo o cão, o cachorro, eu tenho um cachorro que para mim é membro da minha família e evidentemente que não poderia deixar de abraçar junto com essas guerreiras. Esse projeto é muito importante, nós devemos nos unir para ajudar essas guerreiras a buscar cada dia mais ajuda, patrocínios para que continue esse projeto maravilhoso. Chega em ótima hora essa iniciativa daquelas pessoas mais comprometidas com a defesa animal, tem total apoio do prefeito e do vice-prefeito de Satuba, como também agora, sem dúvida alguma, da Associação dos Síndicos e do nosso presidente da Associação do Portal Renascer. De maneira que, não tenho dúvida, daqui para frente, os animais terão outro tipo de tratamento no Complexo dos Recantos. Aqui no Portal do Renascer é onde estará se instalando muito em breve a primeira ONG do município de Satuba e com certeza você que gosta de animais terá a oportunidade de contribuir sendo um voluntário dessa ONG que estará muito em breve sendo inaugurada.